Pichote, a lei do mais fraco, é um clássico do cinema brasileiro inspirado no livro A Infância dos Mortos, do José Louzeiro. Clássico porque é um filme atemporal e está válido até hoje, passados 40 anos. Cercado de sucesso de público e de crítica, reconhecido em vários festivais, com direção do Héctor Babenco e um elenco fantástico de atores mirins muito bem preparados e nomes como Marília Pera, Jardel Filho, Tony Tornado e Elke Maravilha em personagens bem marginalizados. Pichote é um menino de mais ou menos 10 anos que faz parte de um grupo de menores que fogem de uma instituição horrorosa para nas ruas de São Paulo onde assaltam em plena luz do dia. Os assaltos parecem reais e foram complicados de fazer porque o povo na rua não sabia que era filmagem. Chegam ao Rio de Janeiro, nada muda para eles e o filme continua com a mesma força na fotografia que é maravilhosa e nas cenas emblemáticas como a da prostituta vivida por Marília Pera amamentando o menino Pichote. A música do maestro John Nashlin já a introduz a um suspense desconcertante. Pichote é a mascote, ele não chega a ser um líder, mas é o único sobrevivente de um filme que não acaba. O ator que fez Pichote, Fernando Ramos da Silva, também fez sucesso, mas não conseguiu sair da sua condição de pobreza e acabou assassinado por policiais. Pichote tem um argumento que ainda está por aqui. Pichote tem um argumento que ainda está por aqui. Pichote tem um argumento que ainda está por aqui. Pichote tem um argumento que ainda está por aqui. Tchau, tchau.